E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo Nesse vídeo aqui de hoje, mano, vou ensinar aqui um bug pra vocês Que vocês conseguem sacar de 2 reais até 50 reais Sem a gente precisar tá convidando ninguém de fora, beleza? Hoje é terça-feira, ó, dia 6 de fevereiro 3 e, na verdade, agora são 2h41 da tarde Esse telefone aqui, mano, ele sempre volta com uma hora de adiantar Toda vez que eu formato ele, entendeu? Mas agora, na verdade, são exatamente 2h42min Pessoal, esse aplicativo aqui de hoje, mano Esse bug que eu vou ensinar pra vocês aqui agora A gente consegue sacar de 2 reais até 50 reais Sem a gente precisar ter o trabalho de convidar ninguém de fora, entendeu? Esse aplicativo aqui, ele paga através aqui do Pix, do PagBank também Entendeu? Ó, o aplicativo está lá dentro do telefone de vocês Pessoal, outra coisa também, mano Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo, beleza? Pra tá ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também se vocês não for inscrito e ativa o sino também, demorou? Com esse aplicativo aqui instalado no telefone de vocês Primeiro passo, vocês vão entrar aqui embaixo Nessa bolinha aqui, entendeu? Pra onde tem aparecendo aqui um bonequinho aqui Vocês vão clicar aqui em cima, aqui na opção de login Aqui a gente pode estar logando tanto com a conta do Gmail quanto com a conta do Facebook Aqui eu vou logar com o Gmail Entendeu? Vamos entrar aqui agora Pessoal, só não esquece de deixar o likezão aí no vídeo também, demorou, mano? Pra tá ajudando aqui o canal Prontinho, ó Logando aqui na conta Aqui na minha conta principal aqui, pessoal Inclusive, esse aplicativo ele me pagou hoje 50 reais na hora O bom é que quando a gente saca aqui nesse aplicativo aqui, ó O pagamento dele cai na hora, mano Entendeu? Tanto através do Pix quanto através do PagBank também Que inclusive aqui na minha conta principal Eu saquei aqui através aqui do PagBank Vocês podem estar vendo que eu já tenho um saldo novamente aqui de 19 reais Se eu entrar aqui em cima aqui no meu saldo, ó Vou entrar aqui em história, que é onde vai estar os comprovantes de pagamento Vocês podem estar vendo aqui agora Aí, ó Pagamento realizado via PagBank É no valor aqui de 50 reais, ó Saque realizado com sucesso Tá aqui a hora aqui também, ó Dia 6 de fevereiro Essa aqui aí foi 1h54 da tarde Demorou Vocês podem estar vendo aqui agora Mais um pagamento realizado com sucesso Pra vocês conseguirem fazer esse bug aí no telefone de vocês também, pessoal Aqui, ó Com o aplicativo aqui instalado aí no telefone de vocês Já com a conta de vocês já logada A única coisa que a gente precisa fazer aqui agora Vocês vão precisar de um outro aplicativo também Que eu vou te mostrar aqui agora aqui também Aqui, ó Quando vocês forem um novo usuário Vocês vão procurar por esse campo aqui, pessoal, ó Digite o código de convite Porém, vocês vão usar o seu mesmo código, entendeu? Aqui onde tem aqui convide um amigo E receba Um reais e cinquenta centavo Se eu entrar aqui agora, pessoal Vamos estar entrando aqui agora Aqui na tela aqui da promoção Aqui em cima aqui, ó Se a gente tá entrando aqui agora Vocês podem estar vendo aqui, ó Que a gente pode receber Até dois mil e seiscentos reais Mas por conta Por cada amigo que a gente convida, entendeu? A gente só pode receber até dois mil e seiscentos reais Por cada conta que a gente pode sacar Entendeu? Então, no caso Essa conta minha principal aqui, pessoal Ela já tá bem perto de poder atingir dois mil e seiscentos reais Por conta que eu já recebi vários pagamentos Entendeu? Se eu entrar aqui em cima aqui novamente Aqui nos históricos de pagamento, ó Vocês podem ver a quantidade de saque que eu já recebi Entendeu? Tudo no valor aqui de cinquenta reais Entendeu? Pra vocês poderem conseguir fazer esse bug Aqui agora aqui no telefone de vocês Pra vocês poderem conseguir usar aqui o seu mesmo código Quantas vezes vocês quiserem Aqui nesse aplicativo E poder conseguir receber Aqui esses valores aqui por indicação O bom Que quando a gente aqui, ó Um novo usuário, pessoal Quando a gente entra aqui em cima Aqui na opção aqui do saldo Pra gente poder sacar aqui o nosso dinheiro Vocês podem estar vendo aqui agora, ó Que quando a gente é um novo usuário Oxe, mano Tem um barulho De uma maquita que perde casa aqui Entendeu, mano? Vocês não reparem no áudio aí, não Demorou, pessoal? Vocês podem estar vendo aqui agora, ó Aqui na minha conta principal Só tem um saque disponível Pra gente poder sacar Tanto aqui através aqui do PagBank Ou através aqui do Pix Num valor aqui de R$50 Mas quando vocês for um novo usuário Vai ter três saques exclusivos Pra vocês poderem sacar, ó Um no valor de R$2 Que é o mais rápido da gente conseguir sacar Um no valor de R$10 Que é rápido também E um no valor de R$20 também Quando vocês sacarem aqui esses três saques Só vai ter disponível pra vocês poderem sacar O valor mínimo no valor de R$50 também Demorou? Agora Depois, já com a conta de vocês criaram Vocês vão vir aqui na Play Store Vão procurar, pessoal Por esse aplicativo aqui, ó Do Iceland Entendeu, ó? Tem que ser esse aqui Demorou, pessoal? Esse aplicativo aqui, ó Esse aplicativo, mano Eu vou estar instalando aqui agora Pra eu poder mostrar pra vocês Nesse aplicativo aqui, pessoal A gente pode estar fazendo a criação De outras contas, entendeu? Do mesmo aplicativo Que a gente já tem instalado aqui No nosso telefone Aí, ó Vocês podem estar vendo aqui agora Se eu abrir o Iceland aqui agora, pessoal Pra eu poder mostrar pra vocês, ó Pessoal Deixa o likezão aí no vídeo, mano Porque esse vídeo aqui merece, véi Entendeu? Esse bug, vocês podem sacar Quantas vezes vocês quiserem Só vocês conseguirem atingir a pontuação Do valor do saque Que vocês querem sacar Vocês podem sacar, mano O aplicativo paga na hora Demorou? Aqui agora, pessoal Ó A gente vai clicar Tá pedindo pra gente poder confirmar Que o nosso perfil Que nesse aplicativo aqui Demorou, ó Aqui agora A única coisa que a gente vai precisar, pessoal É de um novo e-mail, entendeu? Aqui no Iceland, ó Vou fechar aqui o aplicativo E abrir de novo Pra poder atualizar aqui pra gente Beleza? Aqui no Iceland, ó A gente pode clonar aqui Os mesmos aplicativos que a gente já tem aqui Estalado aqui no nosso telefone Por exemplo, ó Eu já tenho conta aqui nesse aplicativo Se eu entrar aqui no Iceland aqui agora E clonar aqui o aplicativo aqui Ó Se a gente vir aqui na opção aqui do meio A gente vai procurar Pelo aplicativo que a gente quer bugar Que no caso aqui É esse aqui, entendeu? Oxi, mano A gente vai clonar ele A gente vai clicar aqui em cima Que dessa setinha A gente vai clonar ele Porém A gente vai precisar Somente usar aqui o novo gmail Pra gente poder fazer a criação De uma nova conta, entendeu? Assim Cada conta nova que vocês criar, pessoal Vou só sair aqui do Iceland Pra eu poder entrar novamente Na minha conta principal Vou fechar aqui o Iceland E vou abrir aqui Minha conta principal de novo Assim Cada conta nova que vocês criar Através do seu próprio código de convite Vocês podem estar conseguindo Receber o valor do código na hora E assim Quando vocês forem um novo usuário O saque mais rápido Que vocês vão conseguir sacar É o saque no valor aqui De R$2 Que é o saque mais rápido Que tem pra gente poder conseguir Entendeu? Então o saque de R$2, de R$10 e de R$20 Pra novo usuário Entendeu? Vocês podem ir se convidando, pessoal Quando vocês atingirem aqui O valor do saque Que vocês querem sacar Vocês podem entrar aqui Na mesma hora Solicitar o pagamento de vocês Que, ó O aplicativo ele paga na hora Demorou, ó Vocês podem estar vendo aqui Novamente aqui de novo Se eu entrar aqui em história, ó Mais um pagamento realizado Com sucesso Via aqui Através aqui do PagBank No valor aqui de R$50 Saquei Era R$1,54 Da até o dia 6 de fevereiro de 2024 Demorou Mais um pagamento recebido Que no valor aqui de R$50 Mano Esse aplicativo É um dos aplicativos mais top Que tá tendo momento Pra gente poder conseguir ganhar dinheiro Aqui na internet, mano Ele paga na hora Demorou, pessoal? Vocês podem estar fazendo Esse bug no telefone de vocês também Beleza? Então, esse aqui foi o vídeozão Aqui de hoje Não esquece de deixar o likezão Aqui no vídeo Pra estar ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também Se vocês não foram inscritos E ativa o sininho também Demorou, galerinha? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau